O bioma que se estende por 17 estados brasileiros, um dos mais ricos e em compensação um dos mais ameaçados, é o grande alvo de um movimento que pretende reunir pela primeira vez parceiros de todos os lados, produtores rurais, ONGs, empresas, universidades e governos. O pacto pela recuperação da Mata Atlântica foi pensado durante dois anos. A meta do pacto é recuperar até 2050 15 milhões de hectares de floresta atlântica, uma área de quase quatro vezes o estado do Rio de Janeiro. Como? Este é o grande desafio. A pesquisa é fundamental nesse processo. Recuperar 10% da cobertura vegetal é uma meta bem calculada e realista, diz Miguel Calmon, coordenador-geral do Conselho de Coordenação do Pacto. Ele e outros especialistas defendem que a Mata Atlântica deveria ter pelo menos 30% de cobertura florestal. Assumindo que você já deve ter basicamente 7% em bom estágio de conservação na Mata Atlântica e outros 13% que estão ali bem fragmentados, que podem virar remanescentes florestais, ainda sobraria um déficit de 10%, que é essa que é a meta do pacto de 15 milhões de hectares para 2050. As áreas de Mata Atlântica com potencial para serem restauradas foram mapeadas. Elas aparecem em 11 estados, mas se concentram em Minas Gerais, no Paraná e na Bahia. São áreas de reserva legal e de proteção permanente que precisam ser adequadas e áreas de baixa produção agrícola. Fazer da restauração florestal uma atividade econômica de baixo custo, lucrativa e que gere empregos é o desafio do pacto para atrair o principal parceiro. Pelo menos 80% das áreas de Mata Atlântica estão nas mãos dos produtores rurais. Como que o pacto pode ajudar a criar mecanismos, instrumentos, incentivos que realmente ajudem aquele produtor a fazer a restauração, ajude aquele produtor a pensar numa atividade florestal como uma alternativa econômica para ele? Mata Atlântica